Abertura 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 Ora, boa noite. Vou falar dos aspectos humanos e sociais da investigação científica e depois um pouco sobre para que é que serve, afinal de contas, a astrofísica. Estamos aqui nesta sala onde temos esta dedicada, portanto, às coisas do céu e não estaria bem se eu não falasse se eu não dedicasse um bocadinho de tempo especialmente à astrofísica e não à ciência em geral. Portanto, será disto que eu vou falar. Começando por aquilo que é o título na parte que diz respeito ao título realmente a ciência é como um instrumento e como instrumento que é pode servir para fazer coisas diferentes. Podemos dedicar esse instrumento a favor da paz e do desenvolvimento e o que permitirá maior união entre os povos ou também se quisermos usar esse instrumento podemos usá-lo para outras coisas como, por exemplo, a guerra para manter as sociedades em atraso e pobreza e também claro para separá-las para que não haja união entre elas. A decisão é nossa como com qualquer instrumento. felizmente digamos que quando decidimos apontar para fazer coisas a favor da paz e do desenvolvimento a ciência é extraordinariamente útil. Como é que é útil? Bom, através da ciência nós conseguimos atingir o conhecimento da natureza e do conhecimento da natureza resultam normalmente aplicações práticas. esta separação entre ciência pura e aplicada não existe na realidade e estas aplicações práticas têm realmente contribuído para fazer de nós o que somos. Libertaram-nos das tarefas pesadas e realmente com a estatura e a força física que os seres humanos têm não poderíamos fazer o que fazemos se não fosse através da ciência. Aliás há uma história engraçada alguns antropólogos defendem que na altura em que obviamente no passado não havia ciência as civilizações só se desenvolveram graças à ajuda de animais domesticados com capacidade de carga e nós em particular no ocidente na Europa devemos muito a quem a quem pois o senhor burro construir e desenvolver muita coisa agricultura trabalhos construções o equivalente no Médio Oriente nas civilizações do Médio Oriente foram os cremelos e alguns antropólogos defendem que em África não se conseguiu desenvolver uma civilização um pouco mais porque não havia um animal equivalente porque o animal equivalente é a zebra e a zebra não é domesticável portanto convém nós sem a ciência conseguimos fazer muito pouco precisamos da ajuda ou precisávamos da ajuda dos animais ora claro um aprendimento em que dominamos a ciência podemos fazer uma série de coisas através da ciência o homem manipula poderes que eram imagináveis há bem pouco tempo coisas positivas coisas negativas por exemplo isto é uma lista minimalista domina um voo alcança outros astros cura doenças prolonga a vida mas também controla e explora populações fabrica armas entra nem no ambiente e portanto destrói a vida assim a ciência e a tecnologia são diretamente responsáveis por coisas como melhorias de condições de vida o que tem dado tempo para criatividade e cura doenças e aumenta longevidade mas também ameaça nuclear destruição intensiva do ambiente e extinção de espécies em larga escala incluindo nós próprios se não tivermos um bocadinho mais de cuidado ora ainda pensando na ciência como fator positivo como instrumento de união a verdade é que há pelo menos duas razões muito simples que fazem que digamos que a ciência nos dá mais argumentos para uma união entre os seres humanos a primeira delas é com a era espacial passou a ser possível obter fotografias da terra vistas de fora a terra como um único portanto um planeta um planeta único e estas fotografias que mostram a terra vista de fora só foram possíveis a partir dos meados do século passado e eu costumo dizer que embora não tenha a certeza que resultasse se fosse possível pelo menos os governantes se não todos os cidadãos da terra deveriam uma vez na vida sair da terra e ir em órbita ver como é o nosso planeta e ver que é o único e ver que não há realmente fronteiras é fácil é difícil de termos esta ideia quando estamos metidos dentro daqui na terra à superfície da terra de que realmente não existem fronteiras e temos um somos todos passageiros desta nave espacial outra coisa que temos em comum os seres humanos todos é o seu ADN isso é também uma descoberta da ciência e deveria aproximar-nos devia por exemplo rebentar com qualquer tendências de racismo devido a cor da pele ou qualquer outra razão na medida em que somos todos feitos do mesmo material no mais básico elementar que é o ADN além disso estes temas da científicos como o ambiente e a ecologia e a era especial digamos que também nos levam a pensar que não estamos no centro do mundo temos um lugar no mundo que não é o central e porquê que isto é importante porque aparentemente somos todos muito se não egocêntricos pelo menos antropocêntricos achamos que estamos todos no centro do mundo os mapas normalmente desenham-se com os nossos países no meio creio que muitos saberão aqui que o símbolo da China o símbolo chinês representa o império do meio portanto nós achamos sempre que estamos no meio e não é verdade na realidade não existe meio não existe centro isto deveria ajudar-nos a sermos menos absolutistas a termos sermos mais muito mais relativizar muito mais as coisas e portanto sermos mais tolerantes e pensarmos que há lugar para todos em particular para os que não são a maioria bom agora queria fazer uma pergunta que é é a seguinte como surge a ciência e agora podemos pensar um pouco nos aspectos mais humanos como é que somos feitos como é que surge a ciência uma hipótese é de que a ciência resulta de uma necessidade intrínseca do nosso cérebro nós como seres humanos necessitamos de compreender o mundo que nos rodeia algo que é inato e há várias razões para pensarmos nisto se olharmos para os bebés olhamos para as crianças e vemos a sua sede de aprender a sua sede de conhecimento mais do que isso mais do que a sede há uma satisfação muito grande em compreender eu digo isto porque depois de várias não digo gerações mas quase de alunos que me passaram por mim continuo a ter um gosto muito grande sempre que vejo a luz que se acende nos olhos quando eles percebem as coisas as matérias por muito complicadas que sejam por outro lado dizemos muitas vezes não compreendo porquê não compreendo e isso acarreta sofrimento daí que ele levanta a hipótese de que compreender é uma necessidade humana mais duas perguntas a primeira é será então a ciência uma necessidade universal existente em todas as culturas e ao fim de cinco segundos portanto em princípio isto seria num outro tipo de interação convosco gostaria de vos ouvir mas não vai ser para esta pergunta a outra pergunta e uma delas eu vou dar a resposta mas a outra vou deixar que vocês pensem nisso será que a ciência é uma atividade espontânea natural automática será que a ciência é uma atividade espontânea da mente humana pois em relação à primeira a minha opinião particular é que a ciência é universal sim senhor por exemplo os assuntos que se ocupa são universais não se não dizem respeito em particular a uma nacionalidade a um país a uma a uma subpretação é claro pois também podemos estudar isso mas são assuntos que importam a toda a gente e que afetam toda a gente além disso usa uma linguagem que é a linguagem mais universal que existe e que é matemática é a linguagem da natureza a natureza fala-nos através da matemática os estudantes que as ciências sabem bem que precisam de aprender a matemática porque se querem entender a natureza e esta é uma linguagem universal de tal maneira universal que é talvez a nossa possibilidade de comunicar um dia com seres extraterrestres será através da matemática se calhar se alguma vez descobrirmos que existem a forma de comunicação provavelmente terá que partir daí esta é outra pergunta vou deixar de responder vocês se a ciência é uma atividade espontânea da mente humana e já vão ver que vão responder essas e outras perguntas mas antes disso antes de pedir a vossa colaboração gostava de só mencionar uma curiosidade que é também a questão de como tem ruído a investigação ao longo dos tempos a ciência eu aproveito a usar ciência e investigação como sinónimos na realidade basicamente são viagens ao infinitamente grande ou infinitamente pequeno como? bem por exemplo ao longo dos tempos a física do visível deu lugar a uma física do invisível o que é que eu quero dizer com isso? no princípio a única coisa que fazíamos era usar coisas de mecânica que são visíveis palpáveis que a gente consegue tocar a gente toca nas máquinas e percebemos a energia mecânica facilmente mas depois passou a ser a eletricidade mais importante a energia elétrica e realmente a eletricidade é uma coisa que não se vê se eu tiver um fio onde existe lá a eletricidade digamos assim e se tocar nele posso morrer porque tem um choque elétrico mas não usei-se ainda mais invisível e claro a energia atómica que ainda é mais invisível porque vamos para as partículas pequenas atualmente o que é muito digamos está na berra é a nanotecnologia e ainda mais invisível se pensarem bem o que é que tem poder atualmente é a informação e a informação é mais uma vez uma coisa que não se toca que não se segura que não se pode que é um pouco imaterial ainda no presente e já mais para o futuro temos questões como o cérebro e a consciência e essas são também são temas apaixonantes para onde a investigação se dirige atualmente e também são coisas muito invisíveis sobretudo esta questão da consciência que ninguém sabe bem o que ainda bom mas então tal como eu disse há todo um conjunto de perguntas tem a ver com a interação entre a ciência e a sociedade eu não vou poder discutir convosco todas essas perguntas vou só pôr aqui algumas e discutir alguns aspectos delas esta primeira toda a gente não precisámos discutir aqui o que fazem os investigadores pois isso vocês têm ouvido provavelmente ontem se foram a alguns dos locais onde havia coisas sobre a noite europeus investigadores devem ter falado o que fazem os investigadores é uma pergunta razoavelmente banal banal e muito tratada também esta segunda ciência e investigação para que servem digamos que também tem sido tratada também tem sido tratada vocês já devem ter ouvido discutir muito isto agora o papel social dos investigadores isso é que se calhar já não tem sido tão discutido nem tão da lado eu não vou aqui digamos tratar este assunto mas vou pedir a vossa vou-vos pôr umas quantas perguntas para vocês responderem já de seguida e que tem a ver com o papel social do investigador uma outra coisa que me ocorre é nós temos uma sociedade que cada vez despreza mais a verdade basta ver esta questão das notícias falsas ora eu pergunto para que então uma sociedade que despreza a verdade qual é o papel da ciência e esta eu posso dar a minha opinião já é que obviamente a ciência dá uma maneira um último reduto da verdade se podemos distinguir alguma coisa que se faça da verdade através do método científico o único problema é que infelizmente com esta moda de desprezar a verdade alguns governantes passaram e não só passaram a acusar para pôr em dúvida o caráter de investigadores cientistas isso é uma uma atitude que eu rejeito evidentemente que é totalmente inaceitável os cientistas e os investigadores são seres humanos como os outros haverá os que podem a verdade mas são treinados para ter a verdade ser feia e dar a verdade e portanto claramente o que não se passa com políticos presidentes quem quer que seja portanto é absolutamente inaceitável e devemos ser a rejeição total da sociedade quando isso acontece e isto tem a ver também com esta pergunta como é que tratamos os investigadores tratamos bem tratamos mal basta dizer que o senhor reitor da Universidade de Lisboa acaba basta dizer que não deseja não deseja contemplar investigadores e como normalmente nós só damos valor àquilo que perdemos seria interessante pensarmos todos como seria o mundo se não houvesse investigação científica pensemos 50 anos atrás nós estamos indo muito longe 50 anos atrás a televisão era a preta e branca não houvesse mais investigação científica a partir desse momento tínhamos ainda hoje a preta e branca telemóveis que é isso não haveria tal coisa e máquinas para sabermos para visualizarmos no interior dos tacos não é? para saberem tacos raio-x computadorizada 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 outros tipos de exames nem pensar a cura de algumas doenças que é interessante conseguir nem pensar etc não acho que podem pensar como seria o mundo sem investigação científica bem e vou pedir agora à vossa colaboração quem desejar para ver responder umas perguntinhas de carácter de ciência e sociedade e para isso pedia-vos a quem desejar que pegassem nos vossos telemóveis e que apontassem para este endereço vai-vos aparecer um ecrã onde vos pede um número ok e o número é este as primeiras perguntas não são a sério são só para vocês habituarem-se a usar isto quem nunca usou e estas duas têm já está podem votar ou um segundo 10 segundos ninguém responde 6 5 pronto acabou 119 respostas algumas pessoas não sabem onde estão mas a maioria das pessoas sabe estamos nós estamos assim tão mal pronto segue-nos um conjunto de 7 questões de natureza social e científico para vocês darem a vossa opinião ok não existe nenhuma resposta correta e outras incorretas são todas corretas é aquilo que vocês pensam apenas ok portanto vamos lá ver 5 segundos agora bem a maioria das pessoas acha que o trabalho do investigador é muito difícil logo seguido de difícil portanto difícil ou muito difícil é quase a totalidade das pessoas ainda assim há 9 pessoas que acham que é muito fácil e 7 que acham que é fácil tudo bem pronto isto é uma primeira uma primeira pergunta para para vermos o que é que as pessoas pensam vamos ver a próxima esta é aquela pergunta que eu fiz há pouco ok vamos ver o resultado 115 pessoas acham que o vacínio científico é natural e espontâneo nos humanos 43 pessoas acham que não pronto eu vou comentar esta dizendo-vos apenas que a minha opinião é de que não é o raciocínio científico como vocês verão e eu explicarei a seguir porque não é o raciocínio natural e espontâneo nos humanos próxima pergunta o conhecimento científico tem valor económico sim ou não verdade ou falso e 146 pessoas acham que sim ainda assim há 14 pessoas que acham que não ok eu teria comentário a fazer isto mas penso que é melhor continuarmos se puder podemos discutir na parte das perguntas se quiserem alguma coisa à volta disto vale a pena investir em investigação científica? não é demasiado caro e tem poucos resultados sim é motor de desenvolvimento e salva-vidas muito bem as pessoas aqui acham que se deve investir em investigação científica creio que só faltam duas podem conversar com as pessoas que estão ao lado e discutir a questão durante o ocorre um incidente numa fábrica química localizada no bairro onde vive em quem confia mais? nas declarações de jornalistas de cientistas de médicos ou de empresários 9 segundos não pude acrescentar mais hipóteses isto só permite pôr 4 portanto isto é obviamente um pouco enviazado mas pelo menos destas 4 parece que a maioria das pessoas confia mais nos cientistas e a próxima se fosse um passageiro numa nave espacial quem queria que fosse o comandante? um economista um político um cientista ou um médico? numa viagem longa ok? uma viagem longa vários anos para cuidar para cuidar dos sistemas de suporte à vida bem eu só queria fazer um comentário em relação a este é que isto que está aqui não é hipotético nós somos todos passageiros de uma nave espacial portanto pensem nisso e última pergunta creio eu talvez a mais polémica os investigadores e cientistas só devem dizer o que os políticos querem que digam devem dar pareceres mas deixar as decisões para os políticos que é a situação atual deviam ter mais influência nas decisões dos governantes organizados num órgão deviam governar o mundo podem discutir com os vizinhos do lado 5 segundos há muita gente que se aviste e estão os vistos 27 das 38 pessoas que responderam deviam ter mais influência nas decisões dos governantes muito bem ok isto é muito interessante como vocês dizem é muito interessante este conjunto de perguntas o poder pode depois ser analisado com mais atenção mas para já vamos ficar por aqui vamos continuar com com a palestra e daqui a pouco voltaremos a mais 3 ou 4 perguntinhas agradeço-vos a vossa participação até agora espero que vos tenha agradado participar neste pequeno inquérito e no fim podemos discutir mais sobre isto se tiverem como eu vos disse é a minha opinião que a ciência é universal mas a pergunta que se o raciocínio científico era ou não espontâneo não creio que seja porque exige muito treino exige muita disciplina exige aprender matemática não é uma coisa que os nossos cérebros façam espontaneamente ao contrário os nossos cérebros espontaneamente adotam um raciocínio mágico se eu cocei deste lado e apareceu-me uma dor daquele então já sei que aquilo coçar ali pode aparecer a dor ali isto é um bocado o raciocínio ou se eu naquele dia fui comer ao outro lado e depois tive um acidente ai não devo ir àquele lado portanto este 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 raciocínio é um raciocínio mais espontâneo e e não não é um raciocínio científico mas que muitas vezes é contra intuitivo quem é que quem é que acredita se não tivesse aprendido em alguma aula de física que os corpos deixados não atuados por forças mantêm movimento ai não param não é quem é que acredita que uma pena e um pedaço de sumo caem ao mesmo digamos chegam ao mesmo tempo largados do ponto que foi dentro de um soro no vácuo ninguém acredita nisso portanto o raciocínio científico não me parece que seja natural mas contém o que a ciência nos dá quando nós treinamos em paciência de cientistas é a racionalidade sermos muito racionais porque a racionalidade é basicamente digamos resulta ou é exigida para conseguirmos ter um raciocínio lógico ou dedutivo matemático se quiserem e um método experimental científico essas duas coisas são as duas coisas que a ciência representatiza são treinadas e exige portanto a racionalidade e ao longo dos tempos nós somos todos um bocado mentalizados para desenvolver a racionalidade em termos racionais o problema é portanto esta maneira de pensarmos rigorosa e disciplinada que a ciência tem tal como a ciência por si tem efeitos positivos e negativos como vimos também este raciocínio tem efeitos positivos e negativos é que esta inteligência baseada exclusivamente na racionalidade acaba por conduzir a seres desequilibrados onde digamos a ética e a empatia não estão desenvolvidas sabemos que muitos CEOs de empresas reconhecidamente em estudos feitos estudos científicos são sociopatas pessoas certamente são muito racionais e muito inteligentes para se terem chegado a CIOs de empresas importantes mas são sociopatas e isto não é novidade nenhuma resultado do estudo publicado bom de facto a racionalidade permite digamos analisar situações complexas aquilo que nós chamamos muitas vezes inteligência permite também uma capacidade de abstração o que permite uma vida psíquica mais rica e em princípio deve ser conducente a mais rigor e honestidade porque se as pessoas seguem as regras da ciência essas regras obrigam a que sejamos honestos e rigorosos no entanto quando pomos a razão como um deus único o que acontece é que passa a haver uma repressão de todas as manifestações instintivas ou emocionais e isto é o que eu digo é ser desequilibrados o que eu quero dizer com isso bem a mente humana inclui muitos aspectos é muito complexa não tem só a parte racional além dos aspectos racionais existem todos os aspectos mais instintivos ou emocionais e isto é uma descoberta da maior ciência o nosso António Damasio descobriu que a forma como o cérebro está funciona e como são as ligações não é possível ser inteligente sem incluir emoções ou seja não devemos igualar esta igualdade não é verdade a sinalidade iguala a inteligência muitas vezes é utilizada e é um abuso tanto que quando falamos atualmente do desenvolvimento de inteligência artificial e esse é um dos digamos avanços da ciência atual chamada AI não é? em inglês a inteligência artificial na realidade na realidade nós estamos a falar de máquinas que se dizem inteligentes mas isso são o que? são algoritmos que são evolutivos ou seja permitem à máquina aprender ela não faz só aquilo que nós a programamos ela depois aprende a fazer outras coisas por ela própria mas isso digamos é um conceito de inteligência que não é humano sabemos que os humanos o ser humano não permite uma inteligência a sério se não incluirmos outros aspectos que não a pura racionalidade e eu não estou a ver por muito que algum colega trabalhe nestes temas me venha a dizer que poderá um dia vir a programar uma emoção e isso que enquanto a lógica matemática é possível conseguir algoritmos para responderem de determinada maneira não é verdade como uma emoção bom este excesso de racionalidade é parcialmente responsável pelo número de depressões que existe no mundo ocidental que a Organização Mundial de Saúde diz que é a pandemia desde o século na realidade não é a única razão claro há outras razões mas ela contribui para esta angústia existencial para este sentimento que falta alguma coisa mesmo depois de termos satisfeito todas as necessidades mais óbvias e isto porque no ocidente habituámos a dizer que a ciência e o consumismo que ela permite nos daria a felicidade completa e portanto digamos que e porquê fazemos isso? Fazemos isso porque a ciência atual a ciência ocidental desculpem a filosofia ocidental põe o homem fora da natureza nós não somos parte da natureza nós podemos fazer mal à natureza porque não nos afeta a nós nós estamos fora vamos estudá-la nós não somos parte da natureza isto é o conceito subjacente da ciência e da filosofia ocidentais portanto o que vai acontecer é que este sentimento de pertença a um todo que os humanos parecem necessitar fica agredido e fica fortemente sem alimento digamos assim então será que podemos equilibrar podemos encontrar algum equilíbrio se olharmos para o Oriente a verdade é que as dimensões e culturas orientais têm uma atitude diferente uma postura uma maneira diferente para elas para a filosofia oriental o homem é parte integrante da natureza e não faz sentido separá-lo e portanto estudá-lo estudar separa na realidade para as poucas pessoas que se calhar eu próprio conheço muito pouco da medicina chinesa a forma de pensar é totalmente diferente não tem nada a ver claro só que esta atitude da atitude da filosofia oriental não conduz à ciência não conduz à racionalidade mas tem tido um papel importante para equilibrar um pouco o excesso de racionalidade portanto que há muita gente cada vez mais interessada em e em outras coisas da filosofia oriental outra hipótese é será que podemos reequilibrar as pessoas através da astrofísica e vou responder um pouco mas a verdade é que a astrofísica é talvez a ciência mais digamos nos aproxima deste ideal de reencontrar o todo o universo algo que todos nós conscientemente procuramos e se me permitem vou ler convosco um texto que escrevi há alguns tempos e é este a contemplação das leis do universo o estudo da ciência pode ajudar a preservar uma das agregas principais que fazem de nós seres humanos o julgamento de sermos tão pequenos e efêmeros num universo que se rege por leis de grande beleza estética e a consciência de que é um universo que faz sentido busquemos ou não do papel que nos empenhamos e também ou mais este as descobertas da astrofísica deliciam-nos e maravilham-nos pois trocam naquela conexão profunda e ancestral que nos liga ao universo e nos prova que a nossa essência humana é comum à natureza de que tanto nos afastamos mas confiamos tanto por reencontrar e esse reencontro quando acontece faz-nos sentir simultaneamente humildos e grandiosos pequenas centelhas vivas deste infinito profundo em busca de si próprias ou do significado de si próprias é um relacionamento do filosófico mas gostaria quis partilhar convosco porque me parece no mínimo é bonito pronto bem e realmente a astrofísica tem-nos dado é aí é aqui agora a minha transição para a astrofísica pois eu disse no final iria-vos falar um pouco da astrofísica a astrofísica tem-nos dado esse fascínio tem-nos dado estas descobertas como é o sistema solar como é a vida e a morte das estrelas como é que funcionam as galáxias e coisas muito exóticas como o dito bem a expansão do universo outras coisas que têm nomes que têm sido pulsados com azares e ultimamente coisas ainda mais estranhas como a matéria e a energia escura passando por as ondas gravitacionais portanto é tudo um conjunto de coisas que diz respeito ao universo como um todo nos fascinam e que de alguma maneira damos um bocadinho de consolo desse nessa necessidade de transcendente digamos assim é que realmente nos últimos 150 anos praticamente a física permitiu com os seus avanços as suas descobertas que a astrofísica pudesse explicar uma data de coisas que têm a ver com as nossas origens e nada há mais do que importante sempre com se não as nossas origens atualmente a astronomia moderna visível-se para a astrofísica e portanto chamar a astronomia astrofísica é a mesma coisa e a astrofísica tem um papel muito importante como digamos disciplina de cruzamento entre várias ciências física, química biologia e matemática eu não vou dizer mais sobre isso para não me alongar e vou falar da astrofísica para que é que se é da astrofísica mas antes de passar justamente a falar disso para que é que se é da astrofísica e portanto abordar estas perguntas será que a astrofísica não serve para nada será que a astrofísica não tem aplicações práticas gostava de fazer a segunda parte deste para ver o que vocês pensam da astrofísica ok a astrofísica não serve para nada não tem aplicações práticas serve para conhecer o universo mas não tem aplicações práticas serve para conhecer o universo e tem aplicações práticas tem 70 segundos agora já há 40 portanto podem discutir isso brevemente com os vinhos ainda vai em 40 agora bom está a acabar vamos ver ora então parece que o resto da palestra não é necessário portanto 112 pessoas acham que serve para conhecer o universo e tem aplicações práticas muito bem segunda de três perguntas o meu filho ou a minha filha quer estudar astrofísica tem todo o meu apoio não acho bem e oponho-me não acho bem mas apoio isto é importante porque todos os anos chegam os estudantes que querem estudar astrofísica se vêm contrariados os pais ou não é interessante saber ora muito bem temos pais muito generosos assim aqui muito bem ainda assim há 13 pessoas que não acham bem e opõem-se e 21 que não acham bem e apoiam se tivéssemos tempo daqui a pouco se quiserem poderão anunciar-se porque eu tenho todo o direito de achar isto é uma questão de informação e se calhar tem alguns aspectos que têm muita razão e a última pergunta a astrofísica constitui uma área de grande impacto mundial nada falso não sinto-se contra isso 26 segundos pronto então acabou a palestra não vale a pena não dizer o resto muito bem isto são dados preciosos e vamos acabar a palestra com a resposta a estas perguntas contribuições práticas astrofísicas na realidade a astrofísica tem muitas contribuições práticas tem muitas aplicações práticas embora as pessoas acham que não porque dizem ah isto é coisas do céu isto não tem nada a ver com a terra na realidade não as contribuições que a astronomia tem dado para a nossa sociedade do ponto de vista prático são muito grandes muitas das tecnologias que atualmente usamos foram tiveram nasceram foram desenvolvidos por astrofísicos como por exemplo muitas delas ligadas coisas para a medicina um exemplo temos por exemplo o caso das antenas dos espelhos e dos cópios que são desenvolvidos para para a astrofísica depois servem para também estudar a terra a partir do espaço como é óbvio para telecomunicações e também para o estudo da retina e a correção de problemas oftalmológicos a maior parte de vocês não sei se sabe que as câmaras que têm nos telemóveis foram desenvolvidas digamos uma das razões era para conseguirmos recolher luz proveniente de objetos astrofísicos portanto muito distantes e com muito pouco brilho e esta sensibilidade muito 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 grande foi devido foi desenvolvida devido a necessidade astronómica por exemplo um dos instrumentos usados no telescópio Hubble é atualmente utilizado em máquinas de ópsia mamária todos que viajam passam nos aeroportos têm aquelas máquinas de raio X a segurança que é fundamental não é? pois foram desenvolvidas inicialmente pelos astrofísicos para detectarem fontes de raio X muito fraquinhas isto foi desenvolvido primeiro pelos astrofísicos e depois aplicados na sociedade e também por exemplo a possibilidade de uma imagem de raio X que a NASA desenvolveu permitiu-lhe registrar uma patente de um microscópio usado em neonatologia e em diagnóstico pelas redes produtivas tudo o que é a reconstrução de imagem foi desenvolvido por estrutura não exagero mas por astrófilos temos o caso de depois de utilizarmos temos o caso de dos 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 e isso foi o raio do astrónimo que digamos começou e fez isso também outras técnicas agora aqui são talvez um pouco são nomes que não conhecem mas não interessa há técnicas são conhecidas de cientistas são os eubos dos astrónimos depois temos a questão de computação numérica e análise de dados claramente o desenvolvimento foi impulsionado pela astronomia porque nós não os astrofísicos lidam com um volume de dados enorme e é necessário computadores cada vez mais rápidos e com um grande capital de armazenamento e devido a eles tem-se envolvido toda uma panóplia de equipamentos e de processamento de dados por exemplo temos estes sistemas de computadores super computadores que têm estes nomes são desenvolvidos para computadores e houve um prémio que era um prémio que existia anual na área da aplicação dos super computadores a períodos científicos e durante muitos anos foi ganho por astrónimos quer dizer alguma coisa outras técnicas também com nomes que são muitos científicos digamos assim técnica FFT e técnica SPA que é um software usado por cientistas e empresas atualmente e que foi desenvolvido por astros um outro que é o software chamado IDL a sua origem foi para visualizar coisas nas sondas Merenas 7 e 9 estes algoritmos de Merenas 7 e 9 que é muito conhecida por uma parte dos cientistas e engenheiros foi digamos que teve início com o curso de computação para a astronomia agora portanto estou sendo um pouco mais sábado estamos a passar o nosso tempo por isso é que estou aqui um pouco mais rápido queria só acabar com os números de fatos interessantes por exemplo os cientistas são cerca de 0,5% dos cientistas e no entanto as principais revistas de ciência para o público dedicam 7% da Espanha à astronomia pois quando o site do Zicamérica começou há muitos anos a editar industrialmente uma revista indicada a um único tópico o primeiro número foi da Afrofílica em todo o mundo sabe os mais principais têm ativos de astronomia de uma presença constante e isto é antigo já é de 1988 mas nos últimos anos também tem vivido muito os 10 bestilers são mais vendidos de não ficção mais vendidos para a tela de astronomia e a série de provisão cosmos foi digamos o maior sucesso com 400 milhões de subspecadores nos cento de países sendo o livro o best-sell científico mais vendido de toda a história depois as páginas web da astronomia são efetivamente as mais visitadas da internet e toda a gente sabe que sem a astronomia ficávamos muito mais pobres no domínio das artes ok em resumo a astronomia é realmente o maior grande impacto mundial com contribuições humanísticas vocacionais e tecnológicas de grande valor para a sociedade e para acabar mesmo digamos que podemos dizer que a ciência usada de forma correta é neutra e pode aproximar as pessoas facilitar o desenvolvimento e consequentemente contribuir para a paz neste momento constitui talvez a nossa única esperança para impedir a eventual catástrofe climática que sobre nós pesa e poderá provocar o colapso da civilização se não mesmo a extinção da nova espécie isto é um assunto de uma das próximas palestras e deixo-lhe aqui a terra vista da lua a terra a nascer vista da lua ok João sem dúvida que será tema para a próxima palestra ou uma das próximas palestras quem sabe perguntas para o João boa noite não é uma pergunta é mais uma observação a que está à esquerda à esquerda à minha esquerda então está está bem e é um agradecimento pela palestra pelo tempo pelo esforço um bocado pelo interesse das pessoas que estão aqui pela abrangência do tema eu gostaria de assistir aqui às palestras desta foi sem dúvida uma das mais enriquecedoras que já tive a oportunidade de decidir era importante deixar aqui este agradecimento e isso levou-me aqui a uma outra linha de pensamento agradecer também ao João e na pessoa do Instituto também do Planetário em parceria e é uma pessoa que já não está entre nós e que se calhar todos nós devemos muito e presentemente a reação destas palestras que é o professor Mariano Gá o grande impulsionador é isso o grande impulsionador da cultura da cores da cores é assim mais perguntas eu entretanto também gostaria de deixar a mensagem lá para casa para quem nos assiste através da videodifusão que podem também colocar as perguntas ao João através do nosso tema mais perguntas olá obrigado também agradeço gostei muito mesmo e acho que os vários temas abordados interligados são extremamente importantes atualmente de lembrar também que hoje em dia fala-se muito de desenvolvimento no contexto também dos objetivos de desenvolvimento sustentável portanto os objetivos de desenvolvimento do milénio que eram oito que tinham uma meta de 2015 que agora renasceram como objetivos de desenvolvimento sustentável para quem não conhece são 17 que são muito ambiciosos e eu acredito que a ciência tem um papel importantíssimo no desenvolvimento e nas vias que se poderão conjugar para uma possível via ou uma transição que está patente ou que está subjacente a esses ditos objetivos que são 17 objetivos muito ambiciosos que quem não conhece surgir que procuram internet e de fato já existe hoje em dia também um movimento que é a astronomia para o desenvolvimento da União Astronómica Internacional que lançou esse movimento e que nos leva a pensar ou repensar a ideia de desenvolvimento porque como foi dito nesta palestra de facto há um subdesenvolvimento humano associado ao desenvolvimento ocidental e temos que repensar essa ideia de desenvolvimento e a astronomia de facto pode contribuir e agradecendo este tema que trouxe relembrar a questão da paz as condições para a paz e das reformas no pensamento necessárias e educacionais necessárias para que as condições para a paz possam reforir em plenitude e uma das coisas importantes de facto a ciência em geral e a astronomia permite reconhecer digamos aquilo que podemos chamar de invariantes biológicos físicos da condição humana no planeta ou seja invariantes portanto que não dependem da cultura dependem dos povos e o reconhecimento de que não só a terra é sem fronteiras mas que todos estamos sob um céu e sob a condição humana de termos uma origem comum e portanto um possível futuro comum leva-nos a construir uma nova cidadania planetária e portanto essa reforma na educação precisa da astronomia mais presente nas escolas e em várias formas para construir uma identificação mais planetária digamos assim obrigado a consciência planetária é uma das coisas fundamentais nos tempos atuais mas não estou a ver principalmente passos nesse sentido por outro lado vejo passos em sentido contrário João tem mais uma pergunta boa noite João muito obrigada pela palestra eu queria te fazer uma pergunta em relação a fragmentação que existe entre a ciência e a arte e o que você acha dessa união como talvez um um caminho para esse raciocínio lógico essa tão racionalização da ciência ocidental talvez não sei queria que você falasse um pouco sobre isso sobre a união da arte e da ciência sim o problema da ciência e da arte é que tem sido apresentada como dualismo uma oposição incompatíveis normalmente cientistas olham um bocadinho de cima talvez com os artistas os artistas olham com algum surpreso para a ciência e eu não acho que haja razão para isso ou melhor há razão para isso porque há razões para isso mas não tal como eu disse nós a nossa mente é muito complexa e muito rica temos várias capacidades para muita coisa e não devemos desenvolver apenas umas capacidades e é mais fácil sobretudo a sociedade apela a especializarmos eu costumava dizer que as sociedades vão estar organizadas para as pessoas não terem só uma única posição da vida porque nós somos mais ricos do que isso temos mais capacidades mais jeitos para fazer coisas e realizarmos mais do que de uma maneira portanto essa digamos incompatibilidade é falsa mas é que reina é verdade porque se formos um bocadinho mais de fundo os cientistas têm uma criatividade muito grande quando fazem determinado tempo de descobertas e claro digamos o raciocínio mais disciplinado e científico também pode ajudar os artistas em várias coisas não tem que ser este estereótipo de artista tonto não parece nada é mais uma das dualismos falando assim coisas que são falsamente incompatíveis no nosso mundo as coisas não é este ou aquele nós podemos ser muita coisa ao mesmo tempo devemos ser mais inclusivos não sei eu caio sempre um pouco no meu lado filosófico às vezes poderia pensar que tem a ver com o medo da necessidade de segurança que as pessoas têm assim agarram-se a uma coisa em que sabem que são boas e depois não desenvolvem as outras porque assim é mais seguro não sei pode não ser isto e as pessoas a pensar algo mas sim é verdade penso que é uma separação oficial mas que reina é verdade boa noite muito obrigado pela palestra é bom saber que há cientistas como o senhor pensa assim como nós temos visto eu tenho duas perguntas para fazer uma é como é que como é que vê essa questão se a ciência realmente tem sido utilizada para o desenvolvimento e pela paz como é que o ponto da situação agora a gente irá para o espaço e será que vamos replicar tudo que temos aqui lá como é que está mais ou menos se o senhor vê isso evoluir de maneira positiva ou não outra a segunda pergunta é eu vi aí nos seus slides eu acho que é uma pergunta algo generalizado até entre cientistas e investigadores que eu sou de que a natureza fala através de matemática algo que eu não concordo não sei se ela é uma de matemática se nós é que arranjamos uma linguagem que é a matemática para entendermos ela de alguma maneira precária ainda que seja o que o senhor acha disso? Bom relativamente à primeira pergunta que era a primeira pergunta era se temos se a ciência tem contribuído efetivamente para o desenvolvimento e a paz eu acho que posso dizer que sim não apenas não somente ou seja também não é por dizer logo no princípio que é um instrumento como um instrumento que é pode ser usado nos dois nos dois como é que estamos? Eu penso que sim que tem sido usada para ao serviço de maioria da qualidade de vida das pessoas não necessariamente a todos a questão é essa o acesso aos avanços científicos tal como na parte das coisas do nosso planeta a distribuição não é necessariamente a melhor mas que tem sido usada sim sem dúvida há muitos de nós que não sobreviviríamos sem a ciência e tecnologia nesse momento se calhar portanto eu acho que sim que tem sido agora que a distribuição e o acesso seja igual para todos não é mas isso acho que não é nada que seja até o ar que respiramos já começaram a ser igualzinho igual para todos mas enfim pronto essa é a minha resposta à primeira pergunta a segunda pergunta era que a matemática não é a linguagem da natureza quando a gente se diz a linguagem não quer dizer que quer dizer é uma orientação figurativa porque obviamente a matemática ainda não fala nós é que para descrevermos a natureza precisamos da matemática não conseguimos descrever o funcionamento das leis sem usar a matemática devemos explicar alguma coisa complicativamente mas depois é a melhor forma de caracterizar e de definir como é que funciona as leis da física por exemplo ou o Mastel ou o que for é nós precisamos da matemática para isso pelo menos não descobrimos uma maneira deste ponto de vista claro por exemplo se eu fizer uma ligação ou outra pergunta se fizermos um desenho se fizermos uma obra de arte tudo bem mas isso é não é digamos a descrição como é que vai dizer não caracteriza é uma descrição subjetiva cada artista pode fazer não é menos rica é muito rica mas isto arriquecemos uma vida já tem sempre perguntas boa noite muito obrigada muito obrigada igualmente da mesma forma pela palestra que tivemos aqui oportunidade de assistir a minha questão prende-se com algo que abordou no início da sua exposição relativamente à informação e à época que vivemos e à confiança e à perda de confiança na informação eu diria de uma forma muito genérica que o século XX pode ter sido considerado o auge da confiança na ciência neste momento talvez recomecemos a viver um processo nesse sentido ao estarmos de tal forma submersos na abundância da informação em que quando percebemos que deixamos de se poder ter confiança nas fontes de informação ou nos encontramos na confusão em que atualmente cada vez mais nos sentimos relativamente à fiduidade dessa informação poderemos vir a sublogir-nos a um descrédito dos factos não sabemos mais em que acreditar não sabemos mais em o que tomar como certo e em que medida é que isso não poderá induzir um novo ciclo de pensamento mágico como há pouco falou relativa na corposição ao pensamento científico o do qual teremos saber sair com ferramentas que não sei se neste momento já temos muito obrigada é um ponto de vista que me faz digamos ocorre dizer o seguinte eu acho que nós nunca adeixámos o pensamento mágico o pensamento mágico é inato é espontâneo contra nós só que depois temos uma coisa com o corpo cerebral que bem treinado acabamos por utilizar e sermos mais racionais portanto utilizar o racismo científico portanto não acho que haja uma nova leva de pensamento mágico acho que sempre houve e se calhar continuar sempre a haver e o pensamento mágico não é mau temos é que ver que não é um pensamento correto para determinados fins normalmente o pensamento mágico tem uma função que é reduzir a ansiedade das pessoas as pessoas encontram maneiras de reduzir a ansiedade pensando dessa forma negando a realidade por exemplo mesmo que seja real tenham à frente o nariz portanto isso é inato eu diria a questão da informação há uma abundância excessiva de informação é verdade e isso é verdade também que justamente obriga quem não quer ser enganado mas há pessoas que não se importam de ser enganadas tenham um bocadinho mais de cuidado tenha que às vezes não o tece a gente vai para lá e olha e lê e já está mas não e dizer mas será que isto é uma fonte fidedigna será que isto é isto não é uma é como sabemos que qualquer pessoa pode pôr o que quiser onde quiser agora praticamente portanto passou a ser mais difícil distinguir o que é verdade do que é falso e nós somos todos preguiçosos e portanto não muitas vezes não vamos não vamos dar ao trabalho mas realmente precisamos notar que informação o volume de informação não é a mesma coisa do que sabedoria nós podemos saber nós podemos ter toda a informação do mundo na internet mas é o significado que se extrai e as ligações entre os vários dados da informação que constitui digamos a sabedoria ou melhor a sabedoria começa por aí as pessoas não podem pensar só porque está tudo lá que agora toda a gente ficou mais sábia de repente o volume de informação não significa nada se nós lhe dermos significado uma coisa é a informação outra coisa é o significado e as interligações entre elas é o que me ocorre dizer João infelizmente só temos sempre mais uma pergunta mesmo eu vou passar aquela temos de negligenciar mas qualquer das formas no final da palestra ou melhor no final depois do concerto o João ainda estará aqui mais um pouco poderão conversar com ele pessoalmente e tirar as dúvidas também que tiverem ninguém quis comentar nada do resultado dos inquéritos das sondagens Boa noite eu gostava de perguntar ao João como é que relaciona a medicina chinesa com os avanços do método científico ou seja sendo que a medicina chinesa surge sem conhecimento empírico mas baseado em em livros onde ainda não sabemos qual é a fonte e tudo o que vem após essa informação é conhecimento empírico e assim possível de medir de uma forma científica como é que estabelece essa relação a relação entre a medicina chinesa e a medicina holística e o método científico da astrofísica da astrofísica não da ciência da ciência não é diferente do resto da ciência nisso a medicina chinesa bom em primeiro lugar devo dizer que a medicina chinesa ou outros tipos de medicina não 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 a alopatia não a medicina convencional pronto tem um valor bem a medicina chinesa em particular lembro-me que os médicos quando começaram a reconhecer que a acupuntura servia e era uma coisa que tinha efeito foi renitentemente agora aceitam e ainda assim não se sabe explicar não se sabe explicar 100% como é que atua e como é que funciona eu acho que a medicina chinesa não segue não segue a forma de pensar da ciência ocidental portanto não vale a pena tentarmos justificar a medicina chinesa nesse quadro agora a verdade é que funciona saibamos ou não mas isso também faz lembrar que o chamado efeito placebo que os médicos também há muito tempo desprezavam e era pejorativo dizer ah isso é só efeito placebo ou seja uma pessoa toma um comprimido para quem não sabe o que é efeito falso efeito normalmente de açúcar e farinha e dizem ah isto é muito bom isto vai-lhe passar as dores e a pessoa toma e a pessoa passa as dores isso é o efeito placebo ora os médicos há muitos anos diziam que isso era um disparate e que não tinha valor nenhum agora não agora passaram passaram não sei se todos mas pelo menos já há uma boa parte da até mesmo ensinado nas universidades que não que o que importa é o paciente se o paciente melhora e assim fica aliviado lá por nós não sabemos porquê do ponto de vista de explicação científica a verdade é que é útil usamos e portanto eu acho que as medicinas alternativas são todas têm todos muito valor em todas as situações quando as pessoas acreditam nelas há uma parte de efeito placebo mas efeito placebo aqui quando eu digo isto não é não estou a desprezar estou a dizer que não há não conseguimos explicar diretamente uma relação de causa e efeito como com um medicamento convencional isto tudo vai ter a complexidade que somos cada um de nós nós somos muitos bilhões na terra e portanto mais um menos um a gente não liga nada e morrem mais não sei quantos ali e morrem mais não sei quantos a colagem a gente acabou por já acaba por não pensar nisso mas na verdade somos únicos e somos uma riqueza em termos de realmente os sistemas que somos é um sistema extraordinariamente rico e extraordinariamente complexo há coisas que funcionam muito bem com a ciência mas no ser humano há algumas coisas que parece que a ciência não consegue explicar para já o que não deixa de ter valor é isto que eu quero dizer eu não gosto quando as pessoas eu digo isto mesmo da astrologia a astrologia como alguns de vocês saberão é uma tentativa de prever o futuro utilizando os astros e se bem que não tenha qualquer fundamento científico e obviamente eu estou contra a utilização para ganhar dinheiro por uma parte de algumas pessoas também acho isso que estava a dizer se faz bem há a pessoa e se a pessoa está disposta e se deste não lhe faça mal porque deixem-me-la e há pessoas que se forem se lhes disserem se forem consultar um astrólogo e se saem de lá mais contentes e depois têm uma vida mais feliz e não vão fazer infernalizar a vida aos seus amigos ou à sua família porque não deixem-no ir ao astrólogo agora claro se ao contrário lhe vai fazer mal e vai torná-lo genático e vai não sei o que e vai não sei quantos mas é outra coisa mas tem realidade científica e não tem a astrologia não tem qualquer realidade científica mas o não ter realidade científica não é ao contrário do que a nossa sociedade continua a existir sinónimo de desprezável temos que aprender a reconhecer o valor das coisas que não conseguimos explicar cientificamente mas temos que ter a noção de que não é ciência e não vamos tentar também dizer como alguns dizem ah sim sim isto é ciência não é não é ciência mas tem o seu valor mas tem o seu aquele valor não o valor científico não tem é assim que eu penso e partilhei isto convosco espero que tenha seja útil eu pedi uma grande salva de palmas para o João por favor muito obrigado muito obrigado agora nós a seguir vamos ter um pequeno concerto eu pedia só 10 minutos para a banda poder preparar-se podem ficar dentro da sala podem ir lá fora um bocadinho como acharem melhor se quiserem esticar um bocadinho as pernas voltamos daqui a 10 minutos até já um bocadinho